Amigos do portal JC 24 horas, boa tarde, 12 horas 46 minutos, nós estamos ao vivo nessa tarde de 24 de março, porque é o seguinte, os vereadores da cidade de Floriano fizeram uma sessão ontem, uma sessão online, cada um nas suas casas, eles debateram a situação, os problemas causados pelo coronavírus, e dentre as sugestões dadas, uma muito interessante, e que a gente pede a Deus que seja aprovada, é uma proposta do vereador Leacir César, que vai resultar em recursos para o combate à corona, recursos financeiros, que vai servir para a compra de máscaras e outros, aqueles respiradores mecânicos, que são os mais importantes, enfim, recursos para as instituições que estão precisando, com certeza. Estamos com o vereador Leacir, por telefone, ele vai nos explicar como foi essa sessão e qual a sua proposta. Vereador, boa tarde, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa, e quero que você nos fale detalhes sobre ela. Boa tarde, meu amigo JC, boa tarde a todos os floreanenses da zona rural, da zona urbana, boa tarde a todos que acompanham o JC 24 horas através das redes sociais, esse jornalismo competente, jornalismo decente, na qual vem conquistando a cada dia o público especial, não só o Floriano, mas todo o Estado do Piauí, e pela competência a qual o vosso amigo conduz o seu trabalho. Então, eu queria parabenizar o portal e todos que acompanham o Brugão, pelo seu trabalho realizado, jornalismo com seriedade, com parcialidade, dentro do município de Floriano. Então, é o seguinte, ontem nós fomos convocados, através das redes sociais, pelo nosso presidente Paulo de Bizeira, para uma sessão online, onde ali foram apresentadas dez proposições, que o presidente Maurício apresentou, juntamente com os demais colegas. E aí, nós, como preocupados, como representantes legais do povo, também apresentamos a nossa proposta. Uma proposta muito interessante, muito importante, que é o momento de nós estarmos juntos, nesse momento, olhando para cada um, mostrando o verdadeiro amor humano de cada um, porque é o que falta ainda nos corações das pessoas, e nós temos muito ainda amor humano nos nossos corações. E aí, preocupados com o Florianense, com a situação que o mundo vem enfrentando, no dia a dia, sabemos da situação do coronavírus, como é preocupante, principalmente para aqueles que são mais vulneráveis, os nossos idosos, que nós temos um carinho especial, já para si. Nós, com essa preocupação, colocamos essa proposta, essa indicação 066-2020, que sejam destinados 50% dos recursos mensais da Câmara Municipal de Floriano, para serem usados no combate ao Covid-19 no município de Floriano. Por um período de 90 dias, a partir da aprovação dessa proporção. É... Lembrar que eu estou apresentando o protocolado, e ele deve ir à votação, logo em seguida, quando o presidente convocar uma sessão. A outra sessão, para aprovar, ainda não tem a data, né? Não, não tem a data, porque nós protocolamos hoje pela manhã, na Câmara Municipal, e lembrando que os recursos disponibilizados ultrapassam a casa de R$ 600 mil, que serão utilizados, já pensei, para aquisição de ventiladores mecânicos, que é muito importante isso, nós temos hoje esse reforço no nosso município. Nós temos mais ventiladores mecânicos que nós estamos vivendo para a Bota Núria, para que ele possa se estar ajudando no combate àqueles casos graves que vieram a chegar, com o Senhor e Deus, Nossa Senhora da Guia não vai chegar em Floriano, mas, de qualquer forma, nós temos como nos prevenir, e nós temos essa preocupação, estamos destinando esses valores para que sejam utilizados aqueles para condutivos e ventiladores mecânicos e outros insumos, como álcool em gel, aventais, máscaras e lúdia cirúrgica, a ser adquirido pela Secretaria de Espósito de Saúde e repassado às instituições de saúde do município, tendo como prioridade o hospital Tiberba-Baba da Luz, que é onde nós devemos ali estar com planos de trabalho, caso venha a ter um caso de conflito em nosso município. Então, nota 6. Também lembrando a sociedade florealense que dentro desses recursos, onde serão destinados 50%, haverá redução dos salários dos parlamentares. É de 50% no período de 90 dias. Uma redução também dos salários dos senhores aí, né? Uma redução dos salários parlamentares. Essa é a minha proposta. Estudiar para ajudar, pensando no bem das pessoas, não é querendo fazer polícia nesse momento muito sério que o Brasil vai enfrentando. Aqui eu convoco os demais amigos floreaneses, empresários que possam poder estar fazendo suas campanhas, colocando aí sempre o bem das pessoas em primeiro lugar, preocupados com os floreaneses, com os nossos idosos, porque sabemos que é um mal que vem atingindo não só a Floriana, não só o Piauí, não só o Brasil, mas toda a humanidade. E aqui nós temos essa preocupação. E peço a cada um dos floreaneses que possam ter suas condições, que venham fazendo os grupos também, onde possamos arrecadar fundos e comprar mais respiradores, mecânicos para estar aqui preparados. Caso não aconteça em Floriana, nós estamos prontos para atender e para que não possa haver nenhum ônibus no nosso município. Vereador, o Paulo Jorge Oliveira está dizendo aqui muito bem. parabéns, vereador, pelo belo exemplo. Os parabéns aí do Paulo Jorge aí para o senhor, tá bom, meu amigo? Obrigado, Paulo Jorge. É isso aí, meu amigo. Nesse momento, nós esquecemos contos partidários, esquecemos palanques políticos. Nesse momento, nós olhamos para o amor humano. A coisa melhor que nós temos na vida é amor ao próximo. E aqui nós temos que fazer o que quiser. O Paulo está dizendo também, agora deveria ser de urgência essa sua proposição. Quando é que vai ter a resposta, vereador? É, J.C. e Amigos Florianenses, eu estou protocolado agora às 10h30 da manhã no Parlamento Municipal do Floriano. Já deve ter sido encaminhada a mesa do presidente Maurício Bizerra para que todos está tomando a providência com a maior brevidade possível. Então, eu estou vendo aqui que já deve haver uma sessão que está convocando nos grupos de vereadores uma sessão extraordinária para a sexta-feira, na qual já vou colocar essa proposição da sexta-feira para ser aprovada de imediato e já começar a valer no mês de março. O mês de abril, agora, já, essa redução dos gastos lá para que possamos fazer o combate com a máxima urgência do nosso município. Opa, muito bem. O senhor está sendo parabenizado aqui pela Sueli Rodrigues, Cidinha Trindade e Jefferson Geldon. Todos estão parabenizando pela iniciativa. E, é claro, o J.C. também lhe parabeniza. Realmente é uma iniciativa muito louvável. E a gente espera que seja votada e aprovada logo. E nos deixe, vereador, informado à medida que as coisas forem acontecer no sentido dessa sua proposição. Está bem? Ok, J.C. Estou passando em primeira mão para o vosso amigo, primista dos filhos, pela competência que o seu jornal tem, pela seriedade com que você leva os jornalistas nos quatro cantos do nosso município e do estado do Piauí. Estou mantendo aqui essa informação em primeira mão e dizer que, dentro do prazo de 90 dias, não tivermos combatido ainda, não tivermos diminuído o número de Covid no Brasil, eu também posso pedir outra educação para alongarmos esse prazo por mais de dois meses. O que importa é que, nesse momento, não é salário, não é você estar ali na Câmara Municipal somente fazendo coisas que não devem estar combatendo o Covid. Então, estamos aqui com essa preocupação de olhar para o bem das pessoas do nosso município e dizer para cada um florento que pode acreditar, pode confiar que daqui com esse trabalho que nós iremos fazer, esse vírus não irá adentrar o nosso município. E que pedi aqui, encarecidamente, em nome da minha família. Todos nos conhecem. Sabe da nossa amizade que nós temos por cada florento. que é da zona rural ou zona urbana. Pedi encarecidamente a cada um de vocês que também dê sua parcela de contribuição para que possamos combater esse vírus. Fiquem em casa. Os isolamentos domiciliar, os isolamentos dos seus familiares, fiquem em casa. Vamos evitar as ruas nesses 10, 15 dias porque nós ficando em casa nós vamos ajudar a combater e evitar que esse vírus está dentro do nosso município. E o mais a vocês. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado a cada eternauta que está nos parabenizando aí e dizer que estamos firmes e fortes na luta. É importante nesses momentos que nós devemos também clamar a Deus, orar, pedir orações para que possamos barrar essa tempestade que está atingida em mim. Um abraço a cada um dos nossos isolamentos. Fiquem com Deus e fiquem na fé. Ok, então, vereador Leacir, conversando com a gente, falando da sua proposta de recursos para o combate ao coronavírus. Parabéns ao vereador pela iniciativa. Muitas pessoas estão aqui também parabenizando. Gente, é isso que está faltando. Cada um de nós fazer a nossa parte para que a coisa ande. O caso é sério, é hora de união, não é hora de divisão. Entendeu? Só existe um inimigo comum em toda a humanidade. É o coronavírus. As divergências políticas têm que ser deixadas de lado porque a vida fala mais alto. A política vem e vai, agora a vida só vai uma vez. Encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês que estão acompanhando a gente, vocês que estão participando aí com seus comentários, comprando que a gente não consegue ler todos no momento, mas depois a gente confere um por um, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós e sempre estou pedindo todos os profissionais que são obrigados a ir para a rua no lugar da gente que fica em casa. Portal JC, 24 horas, com você. Obrigado.